Fala pessoal, mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o BF2042, time E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje Parte de conquista, vamos ver o que dá pra fazer Você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o like Beleza, deixa o like aí ativo, não vai se esquecer Pra dar aquela fortalecida no canal, e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora, né A partida acabou de começar Ué, tô aqui seguindo os caras, tô seguindo aqui os caras Pô, como é que tá meu pelotão? Squad, cadê o esquadrão? Ué Nossa, o que que esse cara fez, véi? Tô mais perdido Opa Tô indo aqui pra parede, meu Ah, ali que tava mostrando um cara Ah, é amigo, ali é amigo Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Nossa Vamos mudar um pouquinho aqui a arma, né, as configurações dela Ó, tão capturando a G1 lá, meu Beleza, pegamos, pegamos um aqui, começamos bem, pelo menos começando morrendo, começando matando, né Vamos lançar umas bombas aqui Eu vi alguma coisa se mexer pra lá, véi Mas nem nada não, pelo jeito Vou colocar mais umas minas terrestres aqui Deixa eu ver onde que tem uma A D1 Vixe Ah, maldade Vamos ali pra D1 A D1 que nós tá precisando capturar Ó, G1 também F1 também Ó, os caras pegou tudo aqui, véi Tamo aqui na Vamos pra F1 então lá, defender Tão capturando, né Mas ela tá aqui, alguém Tá, depois dessa explosão, aí eu acho que Foi, né É Eu vou lá pra D1 Tem algum caminhão desse carrinho aqui, que possa ajudar nós Vou pedir esse carrinho aqui, ó Não vou esperar É meu, parça, é meu, é meu Quer vim, quer vim, quer vim, quer vim, quer vim Quer vim, vem, quer vim, vem Dá um turbo aqui da hora Uhul Olha isso Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Eita bexiga, já tomei um na Olha que infeliz Matou nós dois Matou nós dois na sniper Mas também é onde a gente não chegou lá Os dois pés no peito, né Zueira, vamos manter aqui a Pera aí que eu tô chegando Ai que infeliz Vai falar que não acertou Soltar uma bomba aqui É com, é nossa, é nossa Não tem comp... Que isso, que isso Ué, a arma tava em modo Semi-automático, é brincadeira, é isso mesmo Ah, não vai ter ninguém aqui pra reviver, né Tem problema não Vamos Deixa eu verificar aí Acho que a arma não tava pra atirar automática não Aí galera Tinha dado ruim aí Pera aí É, não tava não, ó Agora que ela tá no modo Deixa ele vir, vem, 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 vem Não, 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 não Vem, 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 ahhh Ahhh Ahhh, salvou Hein, parça, salvou Ia acertar ele Ia acertar, véi Onde está? Onde está? Onde está? Agora atingindo o ECO 1. Onde está? Olha! Nossa! Acercado aqui. Podia ter tentado fazer mais, né? Mas só consegui levar dois aqui. Só consegui proteger bem pouco essa daqui. Opa! Acertei, acertei, mas não matei não. Ó, nós ficamos com a vantagem. Só que eles estão chegando perto. Em combate aqui na F1. Tá, vamos aparecer aqui com esse carinha do... Do esquadrão. Onde está? Onde está? Onde está o Tango? 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 Se esconde, se esconde. Dei dano, né? Acertei. Foi dois tiros de Liz, da bazuca né? Opa, estão pegando aqui a... É amigo... O que é isso? O que é isso? Nossa, 5 a 1. Que é isso? Fiz o dano ali no tanque, mas não foi suficiente não. Pela direita, vamos ver se a gente consegue. Nossa, dois tiros de escopeta. Não, morreu pelo mesmo que eu. Estamos capturando ali, eu vou nascer ali. Eu estou vendo que aqui tem uns paus. Se fazer um dano violento para quebrar. ECHO-1 é agora o nosso objetivo. A batalha vai bem. Nós temos conquistado mais setores do nosso inimigo. Um dos seus soldados. 60 milímetros atrás de mim. Deixa eu ir por aqui para tentar capturar a E, espera aí. É tiro, porrada e bomba, time. O que é que tem a gente que pôs? Ai. 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 Todo mundo sabe que está segura. A gente está protegida. A gente precisa de água. A gente está protegida. A gente está protegida. Ó, não era nem pra mim, não era nem eu que ele tava mirando, ele tava mirando outro e eu que passei na frente e ele passou a mirar em mim, não era nem eu o alvo, mas tá bom, tá bom, ixi, dominaram os GG lá, hein, na época, eu vou nascer aqui com esse carinha aqui, tá em apura aí, parça. Ah, não, é lá embaixo que o bicho tá pegando, né? Ah, com certeza não ia pegar, né, William? Ah, beleza, acertei, deu dano. Beleza, um. Nossa, dois a cinco, hein. Ah, tentei segurar aqui, não tive como não. Precisei recarregar, ele se me pegou nesse momento. Ó, beleza, tamo virando ali, defender aqui, porque pelo jeito eles tão tentando atacar aqui novamente. Pelo jeito deu, vai, 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 chega, 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 nossa, eu não acredito, meu, ah, agora já é, Elvis. Olha aí, não consegui virar o mouse a tempo pra acertar o helicóptero. Nossa, mas tirou tinta o fogo do foguete. Tirou tinta do aviãozinho dele. Ia ser kill, hein, ia ser kill. Ó, mas de novo ali, velho? Os caras tá com peso fodido aqui, hein, pelo jeito. Um, ah, não acredito, de novo, velho. Eu não sabia que dava pra fazer um boost, não, no turbo da Liz. Mas agora nós tá só... Peguei. Surtei. Aí, agora foi. Eu vou fazer assim, ó, vou soltar... Soltar uma mina ali, vai que eles tentam, né, ir pra nossa base ali, pelo menos a gente já... Dá uma cortada nisso aí. Aí, o setor está agora seguro. Os caras estadunidenses atingem um dos nossos objetivos. Aí, nós estamos. O que é que ele ali? O inimigo está conquistando os setores da base Rápida. Eu vou carregar aqui a arma. Deixa eu ver onde a gente tá precisando. Eu vou para a esquerda aqui. Não tenho munição, então tá. Acertei. Nossa, acertei a cauda dele, ó. Um objetivo está na piscina. Peguei. O setor do bravo está ajudado por nossos grupos. O Saikido, 90! Nossa! Nós temos superioridade nessa batalha. Assuremos que nós mantemos. E aí, travou. Quer ver, eu morrer? Eu tô... Pegou. Pegaram. Boa! Tô aqui, já vou aproveitar e recarregar. Cara, eu tô escut... Ah! Peguei? Peguei. Boa! Ah, não vai pegar o jato. Ah, com toda certeza não vai pegar o jato. Também se pegasse o jato. Lá embaixo, lá embaixo. Um a um barra um. Um barra um, gente. Um barra um. Ah, é. O nosso venceu pelo... Venceu ou não? Venceu. Ah, agora tem três. Nossa, quem que é? Nossa, quem que é? Peguei. Nossa, olha esse rasante, velho. Vamos aqui, vamos aqui, vamos ultrapassar. O inimigo just secured Bravo Sector. Os motiles estão controlando essa batalha. Eles têm mais Sector. Os motiles estão controlando essa batalha. Beleza, tá sendo nosso, tá sendo nosso. Tamo tombando, tamo tombando. Aí, levei. Aí, isso. Controlamo. Deixa eu dar uma segurada aqui, peraí, time. Nossa, me acertaram ali, ó. Revive aí, parça. Revive aí, na moral, na moral. Peguei. 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 Tem que manter aqui, cara. Tem que manter aqui. Tem que manter. Não pode deixar, não. Não. Ai. Nossa, tomei uma aqui. Não tive nem como correr. Ô, revive aí, gente. Revive aí. Cadê o seis? Cadê o seis, velho? Ô, louco, gente. Tava cheio de gente aqui. Ah, velho. Não vai vir ninguém, não. Vamos voltar pro jogo, então. Cadê? Olha, tão pegando a uma aqui, ó. Exatamente o lado que eu queria ter aparecido mesmo. Vai morrer um parça aqui. Sai colocando bomba em tudo quanto é lugar. Caso eles tentarem, né? Editando. Ai. Na boca. Oh, tem alguém aqui pra reviver, gente? Vai ter ninguém. De novo. Mas beleza. Cadê? Aqui, velho. Eu vou nascer aqui nesse blindado da hora. Clique aqui. Beleza. Beleza. Ó, seguindo aqui, não achei nada. Pronto, você vai, meu querido. 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 Ai, cara. Peguei um. Ah lá. Olha aí. Deu sorte, hein, mano. Mas, o vídeo também acaba aqui. Deixa seu like, pessoal. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal. Temos uma rotina de toda segunda, quarta e sexta-feiras saírem vídeo no canal. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.